Romantismo português, artigo escrito pelo professor Edgardo Dias de Vasconcelos, produto de ideologias políticas e econômicas, resultados da criação do Estado moderno, influenciado pela Revolução Francesa e Revolução Industrial inglesa, nascimento do pensamento liberal, atingindo não só todos os campos da política, como também relações sociais, superação da sociedade antiga e as regras clássicas, a valorização da razão em desprezo das emoções, novas expressões manifestadas pela literatura. Desse modo, o romantismo inaugura um novo modo de ser em toda a Europa e, consequentemente, em Portugal. Comportamento humano romântico, formular-se pelo sonho, o devaneio na perspectiva da racionalidade subjetiva diante das coisas e do mundo. O pensamento romântico português não é apenas o mundo que pode ser verificado, antes manifestado, entendido através do próprio sentimento, o modo cultural que atinge, sobretudo, a burguesia nascente. O significado do comportamento é o sentimento. O romantismo procura formular um olhar melhor direcionado em defesa do eu lírico, prevalecendo os aspectos melancólicos na expressão solitária e nostálgica dos procedimentos burgueses. O ideário romântico compreende o mundo subjetivamente, valorizando a sentimentalidade, desconsiderando as atitudes clássicas ligadas ao regime político anterior. A vida não é mais determinada pela lógica passada, comportamento da nobreza, visão teocêntrica de mundo. Inicia-se nova ideia de antropologia humana, fundamentada no antropocentrismo, relações econômicas entre a burguesia e o proletariado. Enfim, o ideário romântico tenta colocar o universo que presenciamos de forma subjetiva, sendo a expressão da significação sentimental. O mundo não precisa ser objetivado por leis conservadoras e castradoras. Portugal, produto de dois fatores fundamentais, marcaram profundamente a Europa, metade do século XVIII, determinando novos padrões comportamentais. Nas revoluções francesa e industrial, a sociedade sofrerá profunda transformação, a abolição da monarquia retirada gradativamente da nobreza do poder político, o estabelecimento do Estado moderno e a prevalecência da filosofia iluminista. Aristocracia foi perdendo poder econômico e político, e, aos poucos, por meio da revolução comercial, posteriormente, acontece a revolução industrial, criando um novo Estado, superação do antigo regime. Os dois poderes, econômico e político, passaram às mãos da burguesia nascente. Entre as figuras importantes da literatura portuguesa, destacamos Almeida Garé, o qual é obrigada a exilar-se na Inglaterra, em contato com obras importantes inglesas. Ao mesmo tempo, presencia o romantismo do país, em referência, influenciado, sobretudo, pela literatura de Shakespeare. Garé escreve a narrativa de Camões, fundamentada na epopeia Os Lusíadas, o que revela a natureza sentimental de Luís de Camões e o espírito nacional português. Trabalho considerado pela literatura como introdução do romantismo em Portugal, por apresentar sinais que caracterizaram, posteriormente, o espírito romântico. O desenvolvimento da poesia em versos decassílabos, termos técnicos ligados ao mundo subjetivista, comportamento nostálgico, melancolia e articulação dos gêneros literários. O romantismo foi entendido como nova forma de expressar as diversidades dos problemas da vida, contrário à visão da sociedade superada, correspondente ao teocentrismo. A escola procurava obter a mais absoluta liberdade na processualidade criativa, repudiando as formalidades clássicas. A ascensão da burguesia ao poder nascerá a valorização da escrita. A cultura passou a ser ensinada e a valorização profissional acadêmica. O homem torna-se romântico, introspectivamente, seu eu como fonte indelével, o mundo lírico fluindo ao melancólico, substanciado no amor, às vezes com exagero, chegando à própria morte. O homem tinha como perspectiva a natureza e a mulher, sendo a última referenciada e vista como divina, sonhada, desejada, mesmo às vezes não atingível, mas sempre a razão da existência masculina. O homem, quando perdia a mulher de seus desejos, sentia-se infeliz. A vida transformava-se em frustração. O romântico entrava em crise. Constante devaneio, chegando até o suicídio. Para suportar os anseios e o lado dramático da vida, procurava fugir da realidade, fazendo uso do escapismo, a natureza como mecanismo de proteção, sendo a mesma quem o amparava em situação de desespero. Às vezes procurava pela obscuridade, buscando ambientes fúnebres, as desilusões com a vida e com a afetividade, levava a pessoa à morte, como válvula de escape, sendo esta a parte do cotidiano da poesia romântica portuguesa. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcel.